Cananito Abri os olhos como alguém que nunca viu ninguém Só de te olhar meu coração tá batendo mais de cem E não há ninguém que te pare, miúdos não tá sem Pois não adianta fazer com o miúdo, eu sei que fez Baby, eu sou fã, escanda que tu és uma queen Esse rei não sou o rei, meu baby, tu és a queen Baby, segue a bala, não adianta meia Mesmo se quiseres eu vou te arrastar Pega nesse tubo que eu vou te levar Ai, 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 ai Baby, segue a bala, não adianta meia Mesmo se quiseres eu vou te arrastar Pega nesse tubo que eu vou te levar Ai, 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 ai Follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Anyway Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Fala-me, 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 Fala-me Vou falar pra todo mundo que eu sou teu namorado Quero estar contigo, meu amor, e eu sou bem apaixonado Quando eu estou contigo, leve-me, baby, fico bem arrepiado Esqueci o que eu falo de dizer, baby, estou contigo em outro lado Eu falo de dizer que eu estou apaixonado, personal Baby, quero estar contigo em outro lado Quero te amar, baby, de outro lado Ei, 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 ei Vou falar pra todo mundo que eu estou apaixonado Baby, quero estar contigo em outro lado Quero te amar, baby, de outro lado, ei, ei, ei Baby, sei que baila nada en cama, ya Dime, se quiser eu vou te arrastar Pede nesse chupo que eu vou te levar Ah, 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 ah Fala-me, 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 fala-me A Semana Você Deixa Deixa Se Sim Você più Professor Su 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 Anywhere Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Nos que estamos nos nos tembamos